Música Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem! Nossa, quanta gente bonita! DJ aumenta o som, tá bom? E eu quero que todo mundo se comprimente. Agora é uma hora de network também, tá bom? Música Música Então eu sempre tive muita facilidade de fazer dinheiro, mas eu tinha dificuldade de manter. E aí quando eu fui estudar a mente humana e a parte financeira, eu descobri por qual motivo. Porque eu tinha um vício emocional. Música Então eu senti facilidade de fazer, mas a grande dificuldade que eu tinha era de manter. Então eu tinha um vício emocional da escassez. Música 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 Música